oi 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 meu e não sei gau no site do tanto na idade mas não está Galera, hoje eu vou estar ensinando aí, mano, como você está fazendo a conta no GeForSignal Que é esse daqui, ó, pra você jogar jogos de computador no seu celular, beleza? Então vamos lá, galera Antes de mais nada, mano, deixa eu limpar os dados dele aqui Porque já está logado na minha conta E eu vou ensinar no começo, beleza? Deixa eu aqui Deixei armazenamento, limpar cache Limpar dados Eu estou usando aqui o Gamepad, galera Pra estar mexendo aqui, beleza? Bora lá, galera Agora, mano, olha Você só vem aqui na Play Store, ó Mas não se preocupe, eu vou deixar aí tudo no link aí Os aplicativos tudinho Vou deixar tudinho, beleza, hein? Vamos pesquisar aqui, ó GeForSignal Que agora Não precisa baixar lá pelo site Pela Play Store já dá pra baixar aquele aqui, ó Liberar aqui no Brasil Beleza Vocês têm esse daqui Baixou, beleza? Mas não abra, mano? Não abra agora Depois que você baixou o GeForSignal Não abra Agora vem aqui Que eu vou deixar o segundo link Que é o da VPN Pra poder estar Pra poder você estar fazendo sua conta E entrando dentro do jogo, beleza? Ó Deixa eu estar vendo qual é a VPN aqui, mano Aqui é Tá Daqui, ó O SA VPN Aqui vai aparecer várias, mano Mas só que A melhor mesmo é essa daqui, ó Eu vou deixar tudinho aí no link aí pra vocês Ah, deixa eu ver Deixa eu achar aqui Rapidona Galera Quem for novo aí, mano Quem for curtir esse conteúdo aqui, ó Deixa o like aí Se inscreva também Quem for novo aí E fica ligado aí no canal, mano Que sempre tem novidades aqui, beleza? Ó Vamos precisar dessa VPN aqui, ó USA VPN Pro 2021 Mas eu vou deixar o link aí pra vocês, beleza? Aí, mano Você vem e entra na VPN Vamos entrar na VPN Pra poder ligar ela, beleza? Na hora que você baixar o Geoforce Now Não entre, mano Não entre Primeiro vem aqui na VPN Vocês vão clicar aqui, ó Do lado direito ali em cima, ó Em Setting Vamos lá Aí vocês vêm escolher aqui, ó Essa segunda opção aqui, ó Vocês marca ela Aí vamos aguardar conectar Pronto, ó Conectado, mano Já estamos já Logado nos Estados Unidos, beleza? Tipo o servidor dos Estados Unidos Aí agora você vem No Geoforce Now Deixa eu ficar só aqui, mano Você vem no Geoforce Now Eu vou ter que botar aqui, né? Ó Você vem aqui e abre o Geoforce Now, mano Aí você concede todas as permissões E tudo Aí, mano Vocês vêm aqui, ó O meu não apagou, velho Deixa eu finalizar minha sessão aqui Aqui o meu não apagou minha conta, velho Era pra ter apagado Pra mostrar pra vocês Aí Vai ficar nessa tela aqui, mano Vocês apertam em Longin Aí você escolhe o navegador da sua preferência Aí eu vou aqui com o Google Chrome Vamos lá Ele vai redirecionar pra uma página, mano Tudo com a VPN ligada, galera Não esqueça, não pode desligar a VPN A VPN tem que tá logada no Estados Unidos Aí Vamos lá, galera Aqui, ó Chegou aqui, mano Ó Vocês vão clicar aqui, ó NVIDIA Clica em cima É rapidinho, mano Que eu tô ensinando aqui bem devagarzinho Pra galera pegar, beleza? Mas é Fácil Aí, tá Chegou aqui nessa tela, mano Ó Vocês vão descer aqui pra baixo Aí, tá aqui, ó Eu já tenho minha conta Eu posso logar tanto com o Facebook Ou com o Gmail Mas se vocês não tem Vocês vem aqui, ó Criar conta Clica aqui Clica em criar conta Aí, tá aqui, mano Caraca, deixa eu tirar isso daqui, galera Aí Aí vocês vão colocar o e-mail Seu e-mail O próprio e-mail, beleza? Que vai chegar um e-mail lá pra vocês Pra vocês confirmar, beleza? Coloca seu e-mail Data de nascimento Dia e ano E Cria uma senha Cria uma senha aqui, ó Caraca, velho Cria uma senha Depois vem aqui embaixo Confirma a senha, ó Confirma a senha E aperta aqui, ó E aperta aqui, ó Conectar automático É, marca tudinho Depois Confirma a senha, ó Você vem aqui em longuinho Vamos lá pra página de novo Vamos aguardar aí Aí Você vem aqui no NVIDIA Faz sim, mano Faz sim Vai deixando o like aí Compartilha aí pra geral Pra galera saber Como jogar E não eu posso não Aí, ó Chegou aqui, mano Como você fez Sua conta Pelo Gmail Ou pelo Facebook O meu foi pelo Gmail, mano Ó Eu vou Aqui É mais garantido Você fazer pelo Gmail, beleza? Não faça pelo Facebook não Porque Pode dar algum erro Na hora de Fazer a verificação, beleza? Mas aqui, ó Eu vou fazer o longuinho Pelo Gmail Vamos aguardar aí Vou escolher minha conta aqui Beleza? Vamos aguardar aí Fazendo o longuinho Basta você Tá fazendo passo a passo aí, mano Que vai dar certinho, beleza? Ó Pronto, ó É só aguardar Que ele vai voltar Só os ímpos de força Não, mano Ele já tá atualizando Ó Tá atualizando Deixa eu ver quantos minutos de vídeo Oito minutos já Vamos esperar atualizar, mano Deixa eu ver aqui Tá conectado certinho, ó Tá conectado aqui, ó Ó Ele já vai aparecer, mano Já sumiu aquele nomezinho aqui, ó Pronto, ó Apareceu os jogos aqui, mano Ó Facinho, facinho Seu celular, mano Jogar jogos no computador Aqui, ó American Truck Tem Fortnite Tem Car Machine Simulado 2021 Esse aqui é novo, mano Eu nunca tinha visto esses aqui não, hein Depois nós joga eles aí Aí, galera Pra vocês Jogar o American Truck Euro Truck Vocês vão ter que ter na Steam, mano Vocês vão ter que ter na Steam Agora, Fortnite é de graça Você pode só entrar aí Se você tiver uma conta na Epic Games Você já pode reiniciar o Fortnite Aí, beleza? É isso aí, galera O tutorial foi isso aí, mano Que gostou aí Deixa o like Se inscreva E ativa o sininho, beleza? Valeu Ui 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 Mój das magam Więc chaos bo tańca Gdy krok to szansa I los nam dra Mam duszę starca E umbevaza na paz am Na paz am Na paz am Na paz am Ui ∫ Os You ak